Boa noite irmãos, a paz Senhor Jesus Cristo, Deus esteja na sua vida mais uma vez, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, aquele que controla os céus e controla a terra, aquele que controla o mar, aquele que controla todas as coisas debaixo dos céus, aleluia. Amados irmãos, eu estou aqui para dar uma notícia para vocês, bem rápida, nós vamos falar ao Senhor, aqui são meia noite nos Estados Unidos da América e o que eu gostaria de falar para os irmãos é acerca de Israel, ok irmãos? uma notícia de alerta, pois Israel ontem estava num grande, como é que ele diz, combate com Gaza, então nós vemos aí irmãos as profecias do Senhor se cumprindo mais uma vez, profecia de alerta, oremos ao Senhor, Senhor Jesus te louvamos, te agradecemos, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão Senhor, obrigada Senhor Jesus, porque a tua graça Senhor está derramada sobre nós, a tua misericórdia Deus, ó Senhor, Jesus eu te peço nesta noite Senhor, nesta madrugada, nesta meia noite e um minuto Senhor da noite, ó Deus que tu vai de encontro a cada um dos meus amados irmãos que estão Senhor Jesus, ó Pai, dormindo Senhor, ó Deus, mas eu estou aqui Senhor Jesus de pé, ó Deus, velando com uma talaia, com cada um deles, orando por ele Senhor, e dando a tua bênção Senhor, aqueles que estão querendo a tua misericórdia, a tua graça, a tua bênção, Senhor vai de encontro aqueles que estão Senhor Jesus, ó Pai Santo, com necessidade financeira Senhor, aqueles que estão Senhor Jesus, ó Pai Santo, com necessidade de um trabalho Senhor, aqueles que estão Senhor Jesus em termos Pai, toma as tuas mãos, ó Jesus maravilhoso, eu te peço Senhor, que a tua graça acompanhe, estenda-se a cada um dos teus filhos Senhor, porque só tu és digno de anjo de poder e pode fazer isso pra cada um dos teus filhos Senhor, ó Jesus, nós sabemos que as profecias estão se cumprindo a cada momento Senhor, a tua palavra nos diz que quando nós vemos guerras, rumores de guerra Senhor Jesus, não me assurtei, porque ainda não é o fim Senhor, nós estamos vendo isso meu Pai, é o princípio das dores Senhor, mas eu te peço Senhor, seja conosco, nos ajude pelo amor do teu nome, Jesus seja com todo o povo de Deus na terra Senhor, com todo o povo de Deus lá em Israel Senhor, que estão em guerra Senhor, lutando mais uma vez Senhor Jesus, ó Pai Santo, tende misericórdia Jesus, ó Deus, estende a tua mão Senhor, para a glória do teu nome, Amém, 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 irmãos, irmãos, mais uma notícia de alerta aqui pra vocês, sabe, que diz assim, que Israel estava brigando com Gaza ontem, amanhecer da manhã, ok, em Gaza, depois da morte de dois adolescentes, um de 15 e eu pensei que um de 16 anos, ok? Então, eles estavam brigando, 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 mas resolveram entrar em acordo e parar com esta guerra. Então, é 15, 16 anos que morreram quando teve uma bomba num prédio que estava perto da cidade, do oeste da cidade de Gaza. Ok? Israel, irmãos, e Gaza, os militantes, os grupos militantes concordaram a parar com fogo, quer dizer, com os foguetes. Neste sábado, a Palestina diz oficialmente que depois que Israel jogou dúzias de mísseis contra a Palestina, eles dizem que esclaves, 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 governador dos Hamas, do grupo de Hamas, e Gilman, lançaram fogo de 100 mísseis que atravessaram a imigração, o bolo da imigração de Israel. Então, os palestinos, irmãos, os oficiais de saúde disseram para os tineiros, que os como é que diz, os garotos de 15, 16 anos que foram mortos, que têm sido mortos um por um, quer dizer, jogaram jogaram esses foguetes em Israel e acontece o seguinte, eles estão nessa guerra desde 2014, irmãos, em Gaza. Então, o spokesman, que é a pessoa que fala, o jornalista de Israel, do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que não responderam o pedido por comentários. Os Hamas, quer dizer, a pessoa que é o porta-voz do Hamas, chamado Fozir, Barão, disse aos que estavam em guerra que os esforços por muitos, por ambos os lados continuaram desde que começou a escalação de Israel do bombardeamento de Israel com Gaza. Então, eles, eles disseram que eles foram coroados de sucesso pelos egípcias e os esforços deles para restaurar a calma e a escalação neste sábado. Ok? Os palestinos islâmicos de rádio, militantes, os grupos deles, irmãos, como é que diz, deram uma, como é que fala? Falaram separadamente que eles têm sido alcançados e alvejados como defesa deles. Eles têm reivindicado de volta. Somente os fatos da terra que irão destacar as responsabilidades futuras. e eles apressam da ordem, da sord em várias, quer dizer, o ressurgimento da violência seguida é montada publicamente e as críticas de Natalia Rua, que eles dizem, falharam ao encontro de um novo palestino, as táticas de uma nova palestina. Incendiaram lugares, balões e jogaram mísseis em Gaza e têm queimado próprios Scramble em South Israel. Eles têm queimado vários lugares em Israel. E os israelitas dizem que os militares dos amassos tentaram espiar os soldados de Israel. Ok, irmãos? Então, quer dizer que eles falam que esses dois garotos, dois adolescentes estavam sendo mandados para espiar Israel. Então, os palestinos, os adolescentes de Palestina, um deles jogou mais de 40 fogos, quer dizer, fogos, foguetes, mísseis em Gaza pelo exército de Israel. nessa sexta-feira, os palestinos disseram isso, ok? Então, agora os irmãos prestem atenção aqui. Olha isso, tá vendo, irmãos? A gente está falando... Ele está dando a notícia do que aconteceu. Veja só, irmãos. Olha. Veja só, irmãos. Presta atenção. Meu Deus. Deus. Olha, irmãos, olha, olha só. Tremendo. Não tem dó, não, irmão. Irmão, não vê, irmão, que você escreve que break-in. Quer dizer, break-in news, alerta, notícia de alerta. Olha, olha só, irmão, olha só, os mísseis, olha, olha os bombardeamentos. nó. Meu Deus. É pra arrebentar mesmo, eles vão pra arrebentar. Eles não têm dó. Jogam mesmo. E aí terminou, irmãos. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo dentro da terra. E aí está mais uma profecia se cumprindo da palavra de Deus. Eles estão em guerra. Ok, irmão? Só a misericórdia de Deus. Fiquem na paz, para a glória de Deus. Um beijo, um abraço grande a essa irmã que eu vos amo. Pai. E aí está mais uma profecia. Tchau.